Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 do PS 2022 no próximo dia 21 de julho, né, rapaziada? Deixa eu ver que dia é hoje, mano. Hoje é dia 17 de julho. Então faltam 4 dias para isso acontecer. Então não esperem que algo vá sair antes disso, tá? E é importante vocês ficarem cientes quanto a isso. Nada vai sair antes do dia 21 de julho, que é quando o jogo será revelado oficialmente para todo mundo. Agora, depois desse dia, aí sim nós podemos ter tudo sendo disponibilizado. Aí não é mais o controle da Konami. Na verdade, é sim o controle da Konami, só que eu não sei falar pra vocês qual será o planejamento da Konami. Eles irão ir liberando tudo com o decorrer do tempo, que é o mais sensato a se fazer, porque não faz sentido algum também. Assim como não liberar nada, eles também liberarem tudo de uma vez e depois deixar só esperar o jogo ser lançado e não lançar mais nada, tá ligado? Eles tem que ir vamos dizer que dosando as novidades que vão saindo. E o que que saiu, Manoel? Que é muito preocupante para os fãs de PES. Porque, como vocês sabem, normalmente a Konami costuma comparecer a todos os eventos de games, porque reúne uma certa comunidade, não só de PES, mas de todos os jogos. Então, é um bom marketing, é uma boa visibilidade para o Pro Evolution Soccer e com que a Konami apareça, compareça a esses eventos. É claro que esse ano, devido às circunstâncias da pandemia, os eventos estarão se enrolando de forma online. Então, serão eventos online, não serão eventos presenciais como eram anos atrás. E nesses eventos presenciais, a Konami sempre marcava a presença. Tanto em E3, quanto em Gamescom. Isso sempre acontecia, né, velho? Era raro da Konami não comparecer a esses eventos com alguns jogos que são produzidos por eles, também como PES 2021 ou PES 2017, PES 2016, como acontecia na época. Só que nesse ano, já foi surpreendente que a Konami não compareceu à E3, não comparecerá à E3. Eles já confirmaram que não comparecerão ao evento esse ano, né, rapaziada? E a galera já começou a ficar com aquele pézinho atrás, né, mano? Porque a E3 é um dos maiores eventos de games do mundo, velho, e muitas empresas famosas irão comparecer ao evento. E muitas pessoas estarão ligadas no ao vivo, né, cara? No acontecimento do evento. E a Konami não irá comparecer simplesmente, né, cara? Então talvez possa ser um pouco de loucura fazer isso, porque seria muito interessante apresentar o jogo com muitas pessoas que não são só fãs de PES, mas muitas pessoas que são gamers no geral, acompanhando o acontecimento do evento. Então eles iriam ver o trailer do PES, coisa que possivelmente não acontecerá se eles anunciarem só para o fã de PES através do seu canal do YouTube. Então isso talvez não acontecerá, né, velho? Se eles anunciarem, é o que eles vão fazer, o seu trailer através do seu canal do YouTube só para os fãs de PES realmente, né, mano? Porque é difícil algum outro fã que nunca jogou PES ver o trailer, por exemplo. Agora, se eles anunciam lá no ao vivo, né, canal de muitas pessoas que estão ligadas no Battlefield e outros jogos, queriam ver, por exemplo, né, mano? Isso não vai acontecer. Além disso, também a Konami confirmou, na verdade não confirmou, mas dentre as empresas que confirmaram presença na Gamescom, que também rolará este ano, quem não sabe, a E3 é um evento gigantesco do mundo dos games que rola nos Estados Unidos e a Gamescom rola na Alemanha, que é outro evento igualmente grande também, que reúne milhares de fãs de games, milhares de gamers que estão ansiosamente esperando pelos novos lançamentos do ano. E sim, saiu a lista das empresas que confirmaram presença no evento e mais uma vez a Konami não está entre elas. E eu já fiquei, como assim, cara? A Konami simplesmente está se isolando de tudo, tá ligado? Não vai comparecer a E3, não vai comparecer a Gamescom também até o momento, porque dentre as empresas que já confirmaram presença, a Konami não está na lista. E vocês estão vendo a lista aí na tela de todas as empresas e todas as produtoras de jogos que irão comparecer a Gamescom. Bom, Manoelba, mas quando é que rolará essa Gamescom? Quando ela irá acontecer? Ela irá acontecer no próximo dia 25 a dia 29 de agosto, tá? Então, nos próximos dias, no próximo mês já, falta um mês praticamente, um mês e uma semana para o início desse evento. E seria muito interessante, né, cara? Quando eu comparecer a ele, né, velho? Porque a revelação vem antes, a revelação já vem no dia 21 agora. Então, um mês depois, poderia se liberar muitas novidades interessantes e aproveitar o marketing e as visualizações do público que estaria ligado na Gamescom para dar uma visibilidade maior ao trailer, às novidades do jogo que chegarão, porque aí sim poderia atrair também outras pessoas. Que, por exemplo, eu tenho certeza que, dificilmente, fãs que não jogam PES nem FIFA irão ficar de olho no meu canal, tá ligado? Irão ver outros canais de PES, que são se nós que traremos essas novidades. Então, por isso que é difícil alcançar um público tão grande fora do futebol e do PES em si, né, velho? Não comparecendo a esses eventos. Então, eu acho, assim, que é um pouco preocupante, né, mano? Porque isso talvez ofusca um pouco o PES, ofusca um pouco as novidades que podem vir adiante. É claro que, pelo jeito, já que a economia não vai comparecer nem na E3, nem na Gamescom, ao que parece, tudo será liberado de forma própria, tá ligado? Tudo será liberado, só eles mesmos irão liberar no seu site, irão anunciando através das redes sociais, irão liberando através dos canais no YouTube. Então, sim, é interessante ficarmos ligados quanto a isso, né, cara? Bom, mano, mas onde é que vai sair essas informações? Eu vou deixar aqui o canal oficial aqui na descrição, que é o novo canal que a Konami disponibilizou, né, velho? E é o que parece, quando saiu essas informações no site oficial da Konami, eles já falam que no próximo dia 21 haverá o anúncio oficial do jogo e sairá nesse canal novo, né, cara? E nós já estávamos bem curiosos, porque, a propósito, nesse mesmo canal aqui, é o canal oficial deles e é o mesmo canal que eles falaram que vai sair o trailer oficial do PES 2022, é sim, lá no banner do canal já tem sim a data do lançamento, que é o próximo dia 20 de setembro. Então, sim, ao que parece, tudo se confirma, mano. No próximo dia 20 de setembro, o PES 2022 virá a ser lançado, né, cara? Então, vamos aguardar o que mais teremos daqui pra frente. Agora sim, com a ausência da Konami, tanto da E3 quanto da Gamescom, isso me preocupa um pouco, né, velho? Porque, como eu estou aqui sempre pra trazer informações pra vocês, às vezes as pessoas podem ficar um pouco irritadas, né, cara? Com a falta de novidades. Eu sei que vocês são assim porque eu trago há anos informações de PES e as pessoas ficam irritadas quando não tem novidades pra eu passar pra vocês. E é claro, como vocês sabem, isso não se trata da minha culpa ou de qualquer outro youtuber, mas sim da Konami que não libera as informações. E talvez a ausência da Konami nesses eventos, que são justamente pra isso, para liberar informações, para ocorrer anúncios de games, realmente possa indicar que talvez algumas novidades não venham à tona tão cedo assim quanto nós estamos esperando. Então o que nós precisamos fazer, Manoelba? Só aguardar mesmo que a Konami decida liberar todos esses conteúdos que nós estamos esperando. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembrando, se puder deixar o seu like aqui abaixo, se inscrever aqui no canal, eu estou curtindo bem mais gravar esse estilo de vídeo com vocês, porque eu vejo que esse tipo de vídeo prende mais vocês ao vídeo do que aquele lá só narrado com cenas de PES. Eu vejo sim que o tempo que vocês ficam no vídeo aumentou bastante e estou aprendendo a se trazer vídeos nesse estilo, que a galera está curtindo mais porque a gente consegue bater um papo bem mais casual, né, velho? Onde a gente consegue fazer um vídeo bem mais interessante e bem mais produtivo. Bom, lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve no canal de novo, mano, não se esquece de se inscrever, tem que ter aquele lembrete para você não esquecer. Eu cuido por aqui, até a próxima e... Falou! E aí 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 Obrigado.